Música Exército Brasileiro Quênis, montando, Brasil! 220 mil homens Vais, tiros, olhem, Brasil! 24 mil veículos diversos, sendo 2 mil deles blindados para combate. Um dos principais focos da instituição. O Exército é dividido em 650 organizações militares, espalhadas em todo o território brasileiro. Tem como missão defender a pátria e assegurar a soberania brasileira. Os militares atuam em diversas frentes. São responsáveis pela proteção das fronteiras do país e garantia da ordem. E ainda há trabalhos pontuais em comunidades que precisam de algum tipo de ajuda. Nós temos um importante apoio à defesa civil, que ocorre quando existem enchentes, incêndios, catástrofes. Nós temos atuação na segurança pública, no escopo da garantia da lei da ordem, como, por exemplo, no Rio de Janeiro, a Operação São Francisco, ocorrendo na Favela da Maré, lá no Complexo da Maré. Nós temos ainda apoios aos programas de governo de toda a natureza, por exemplo, ao Enem, Operação Mais Médicos, transportando esses médicos intensivistas no Brasil inteiro, Operação Pluviômetros, Operação Pipa, que é extremamente importante ao abastecimento de água, aos habitantes do semiárido nordestino. E o Exército Brasileiro ainda vai além. Também dá uma grande contribuição para a educação do país. Os nossos colégios militares, eles têm uma importância fundamental nesse aspecto, porque eles participam da formação de jovens e adultos. Para entender como funciona uma unidade militar, visitamos a histórica Artilharia Divisionária, da Primeira Divisão, na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Uma força militar com 100 anos de história. A Artilharia Divisionária da Primeira Divisão, conhecida como AD1, é uma organização do Exército Brasileiro que surgiu em 1915, com a missão de defender o país em tempos de guerra. A unidade foi criada durante uma intensa disputa de territórios, e interviu em grandes operações. A artilharia se destacou, principalmente, pelo apoio de fogo na Segunda Guerra Mundial. Na época, a Força Expedicionária Brasileira voltou vitoriosa dos campos de combate na Itália. Os 100 anos marcam essa capacidade que nós tivemos como povo de trabalhar em realidades complexas e desafiantes. Seja lá em 1915, quando o mundo se encontrava num outro contexto que era preparatório para a Primeira Guerra Mundial, passamos por uma Segunda Guerra Mundial, e agora estamos num mundo que é extremamente complexo e desafiante. A Segunda Guerra Mundial foi um divisor de águas na história do Exército Brasileiro. Cerca de 25 mil militares foram enviados para os campos de batalha, muitos deles da artilharia, e eles voltaram cheios de história para contar. O tenente D'Álvaro de Oliveira é um dos sobreviventes da guerra. Com 94 anos, o militar da artilharia lembra com precisão quando saiu de navio do Rio de Janeiro rumo à Itália, com mais de 400 homens. Viveu momentos de tensão, principalmente quando a embarcação em que estava foi torpediada por submarinos alemães. Mas também teve muitas alegrias. A melhor que eu tenho foi, na minha ida para a Itália, eu fiquei satisfeito. Fiquei porque eu quis vingar os torpediamentos, a morte dos meus amigos e meus colegas. E a coisa que eu mais adorei na minha vida foi quando eu, na volta, aqui, na Baía de Guadalabara, que eu vi os navios, acompanhando o nosso navio que nos trouxe, que era o Mariposa, eu fiquei alegre para ver meu pai, minha mãe, meus irmãos. E qual é o seu sentimento, sabendo que está presente aqui nos 100 anos da ADEUM e que participou de grande parte dessa história? Eu tenho orgulho de ter participado desses momentos. Às vezes alegre e às vezes triste. A artilharia divisionária voltou da Segunda Guerra com equipamentos modernos e um grupo mais preparado. Hoje, tem cerca de 2 mil militares que servem nas cidades de Niterói, Rio de Janeiro e Pouso Alegre, em Minas Gerais. Manter a segurança e a ordem em grandes eventos brasileiros e proteger o Complexo dos Fortes de Niterói, um dos maiores patrimônios da história brasileira, são algumas das principais missões da unidade. Na fortaleza de Santa Cruz da Barra, está localizado o Quartel da ADEUM, Com elementos arquitetônicos do século XVI, o prédio é uma das principais obras da engenharia militar no país. Construída há mais de 400 anos, a fortaleza chama a atenção pela arquitetura imponente. Estes blocos, por exemplo, são feitos inteiramente de pedras numeradas. Uma se encaixa sobre a outra, garantindo a sustentação. Em épocas de combate, essa aqui era a área mais movimentada. É que neste espaço ficava o principal armamento da artilharia. Quando era preciso entrar em combate, 47 canhões chegavam a atirar simultaneamente. O último disparo foi dado em 1955. A Fortaleza de Santa Cruz é o maior relicário do mundo desse tipo de canhão, que é o canhão Witchworth. Então, na bateria, 2 de dezembro, nós temos 19 peças de artilharia. E a característica dessa peça, na defesa da entrada da Baía de Guanabara, chama realmente muita atenção do visitante da nossa fortaleza. Que os canhões da fortaleza hoje só atiram cultura e cidadania. Então, apesar de estarem desativados, eles têm uma importância muito grande na consolidação da história nacional, perpetuando esse espírito de defesa e a história do exército brasileiro na defesa do Brasil. Para controlar a entrada de invasores que vinham para o Brasil tomar posse de terras e explorar riquezas naturais, a fortaleza foi erguida em um ponto estratégico, na entrada da Baía de Guanabara. Assim, durante os períodos de colônia e império, era possível controlar tudo o que chegava do Oceano Atlântico, por um dos acessos mais importantes do Rio de Janeiro. Tudo que entra ou sai do Rio de Janeiro passa, obrigatoriamente, por esse estreito, que é a boca da barra. A distância entre Niterói e Rio de Janeiro é de aproximadamente 1.500 metros. Então, é uma posição privilegiadíssima. Os franceses já aproveitaram essa posição lá em 1555 e os portugueses desenvolveram um sistema defensivo chamado complexo de defesa aberto. No que consistia esse sistema? Ao invés de morar a cidade do Rio de Janeiro, eles colocaram fortificações em pontos específicos. E a Fortaleza de Santa Cruz, por estar na entrada da Boca da Barra, sempre foi o ponto principal dessa defesa. Desde então, a Fortaleza de Santa Cruz da Barra nunca mais deixou de ser ocupada e resistiu a diversas tentativas de invasão. O espaço que armazenava a munição das baterias, hoje virou um museu com peças e equipamentos da época. Com 7 mil metros quadrados de área construída, a última grande reforma do prédio aconteceu no século XVII e durou sete anos. Os detalhes arquitetônicos sobrevivem à força do tempo e mantêm viva a história militar. Se no passado a Fortaleza serviu para impedir a entrada de invasores, hoje ela serve para divulgar estes fatos. O espaço é um dos pontos turísticos mais visitados em Niterói. Cerca de 100 mil pessoas vêm aqui a cada ano conhecer a história e admirar a paisagem. Um belo cenário que convida a refletir sobre a importância das unidades do Exército para manter o patrimônio e a população protegidos. Música Música Música